A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, sejam bem-vindos a mais um encontro profético. E essa semana nós queremos ministrar, na verdade, queremos juntos estudar um pouco a Palavra de Deus em relação à situação profética que o Brasil está vivendo nesse exato momento. Qual é o retrato espiritual que a nação brasileira está vivendo? Quais são as palavras proféticas sobre o Brasil? Qual é o futuro do Brasil? Qual é o cenário profético dessa nação? Você não pode perder essa série. Essa semana vai ser muito especial. Você tem que acompanhar e, mais do que nunca, orar pela nossa nação. Vamos começar, então? Tem um texto em 2 Crônicas, capítulo 32, que fala sobre a ameaça de Sennacherib contra Judá. Significa o quê? Judá foi cercada, Jerusalém foi cercada pelos inimigos. E Sennacherib, que era o rei da Síria, começou a ameaçar Jerusalém. E olha o texto, está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2. Quando Ezequias viu que Sennacherib pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. A primeira reação que eu creio que nós estamos entendendo como nação brasileira é exatamente essa. A gente precisa entender quais são as fontes, as fontes pelas quais tem tentado minar, infiltrar, eu posso dizer assim, tentado contaminar as fontes da igreja. Nós representamos, Judá representa a igreja, Jerusalém representa o coração da igreja. E as fontes significa contaminação. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você nesse cenário profético que nós queremos descrever essa semana, esse cenário profético é, quais são as fontes que tem contaminado a igreja? Quais são as fontes que tem contaminado a água? A água significa palavra. Palavra significa absolutos de Deus, valores absolutos da parte de Deus, princípios de Deus e a própria palavra de Deus. Quais são os valores que tem contaminado a igreja e quais são os valores que tem sido comprometidos por nós, líderes espirituais da nação? E aí esse é o momento de reflexão. Versículo 4 diz assim, Assim juntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessaram a região. Nós estamos vivendo uma época de uma grande batalha. Existem muitos profetas de todo mundo que tem observado a realidade espiritual do Brasil nesses próximos meses devido à eleição. É muito mais do que uma eleição no Brasil, é uma batalha espiritual que está acontecendo na nação sobre o governo. Exatamente existe uma tentativa de Jezabel tomar posse da nação, realmente algo muito complicado. Nós vamos falar ao longo dessa semana sobre essa situação. Agora, o que acontece? Senaquerib representa um mal, representa uma ameaça e a primeira coisa que ele afronta são os valores. Os valores da contaminação da própria palavra. Olha que interessante. A primeira coisa que acontece não é uma invasão de cara, imediata, tomar posse. Não. Primeira coisa, ele começa a contaminar os valores de uma nação. E ele diz assim, Por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Como nós podemos permitir que o mundo tome posse dos valores que nós representamos e devemos guardar como igreja? Nós somos chamados como guardiões da palavra de Deus, guardiões de valores, princípios da própria sociedade. E aí, a Bíblia diz aqui, então, que ele reparou os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. A primeira coisa para a gente poder começar a reverter o quadro dessa ameaça que o Brasil está vivendo, que nós como igreja estamos sendo ameaçados, é colocar torres. Primeira coisa, reparar as partes dos trechos quebrados do muro. Muros representa o quê? Unidade. Nós como igreja precisamos nos voltar e sermos unidos. Esse é o primeiro princípio. Segunda coisa é reparar os trechos quebrados. Olhar para nós. Sonda-me, Senhor. Ver se há em nós algum caminho mau. Nós como igreja devemos, ao invés de pedir uma libertação, um livramento. Existem muitos movimentos hoje na nação brasileira, clamando e orando pela própria nação. Mas hoje, antes de a gente fazer isso, a gente precisa pedir a Deus arrependimento. E a gente pedir a Deus o quê? Que o Senhor repare os trechos quebrados do muro. Os trechos quebrados da nossa unidade. Aonde nós temos quebrado a unidade na nação? Entre nós, líderes da nossa nação. Vamos continuar. E aqui a Bíblia diz que ele reforçou o milo na cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. É tempo de nos prepararmos para uma guerra. Preste atenção. Se o povo, se a trombeta não tocar claramente, como o povo se preparará para uma guerra? Estamos vivendo uma época, querido, espiritualmente dizendo. Onde as pessoas não estão se alertando, elas não estão prestando atenção. No nível de batalha espiritual que nós estamos vivendo. O que nós vivemos nas últimas eleições, que nós vivemos nas últimas décadas, eu posso dizer. Foi um nível de batalha. Mas o nível de batalha, ele aumentou. Então, nós devemos mudar a estratégia. Devemos estar mais atentos. Devemos nos preocupar com outro nível de batalha. E mais do que isso. Devemos estar atentos às estratégias que Deus nos der. Por quê? Porque talvez a gente pode tentar lutar. Como na última batalha. Nós temos a tendência de confiar no que aconteceu anteriormente. Ah, não. Deus vai nos dar vitória. Olha o que aconteceu nas últimas eleições. Olha o que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Deus livrou o Brasil. Mas o que acontece é... Existem muitos pecados na igreja. Existem muitas coisas que nós temos errado. Nós temos deixado contaminar as nossas águas. Então, é importante, antes da gente pedir a Deus um livramento. A gente deve pedir a Deus sabe o quê? A gente deve pedir a Deus arrependimento. Voltarmos, repararmos os muros. E mais do que tudo. A Bíblia diz aqui que mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. É tempo de se preparar por uma grande guerra que está por vir nos próximos meses. Sobre a nação brasileira. Esse é o cenário profético que a gente está começando a desenhar com você aqui. Olha outra coisa que a gente pode perceber aqui. A Bíblia diz que... Não tenham medo e nem desanime por causa do rei da Síria, do seu exército enorme. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com aquilo que Ezequias disse rei de Judá. Queridos, humanamente falando, eu vou te ser muito sincero, existem forças demoníacas se armando contra a nossa nação. Humanamente falando, ele tem razão. Há um poder humano forte, muito forte, sobre a nossa nação, tentando destruir a nossa nação. Só que existe em nós um poder maior do que esse poder humano. Existe em nós um poder onde Deus precisa intervir sobre o Brasil. Eu trabalhei visitando Cuba durante muitos e muitos anos. Desde 1997 eu tive o privilégio de ir a Cuba muitas vezes. Praticamente todos os anos, de 1997 até 2014, eu viajei a Cuba 15 dias por ano. A gente ia lá levar ajuda humanitária, ajudamos a igreja. E a primeira vez que eu fui a Cuba, eu encontrei com um grupo de pessoas dentro do avião. E desde aquele início, sabe o que eles clamavam? Eles começaram a gritar dentro do avião assim, queremos transformar o Brasil em uma Cuba. Sempre houve a tentativa de violentar uma nação. Porque Cuba, uma vez Deus nos mostrou, é como uma mulher que foi violentada. Então existe sim um poder humano. Muitos sacrifícios humanos são feitos em Cuba. Muitos sacrifícios são feitos nesse regime comunista. E deixa eu te falar uma coisa, queridos. Nós precisamos pedir a Deus uma intervenção do alto. É por isso que eu quero terminar esse ponto hoje com essa palavra. Com ele está somente o poder humano. Eles têm um poder humano. Ele é real. Ele é verdadeiro. Não podemos negligenciar isso. Nós precisamos entender que há uma batalha, algo real. Armando e realmente tentando violentar o Brasil. Deixe-me dizer, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. Então, queridos, nós não podemos olhar simplesmente para um lado político. Nós não podemos olhar simplesmente para um lado de pesquisas, olhar de um lado econômico. Nós precisamos olhar do lado espiritual. Esse é o papel sacerdotal da igreja. Nós devemos ser como Ezequias, buscar sabedoria, clamar a Deus, para que Deus descontaminar a nossa igreja. Isso é através de um arrependimento. E, principalmente, você precisa entender, queridos, que o Senhor deseja nos conduzir a uma batalha. Isso é realidade. Isso está para acontecer. Só que dele existe um poder muito superior. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.